Vídeo de hoje no Rods Online, eu e meu amigo Rodrigo Schelza vamos falar sobre Dio Médica. Fala aí, galera. Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conheceu o canal, vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje, eu e o Rodrigão vamos falar sobre Dio Médica, que no dia 21 de março de 2021 completou 21 anos de idade. Mas antes disso, eu preciso lembrar você que esse vídeo aqui e todos os nossos bate-papos, as nossas lives estão no Spotify. Então, Schelza, a galera que gosta de ouvir um podcast, o que você recomenda, Schelza? O que eu recomendo? Vai ouvir o Rods Online, porra! Vai ouvir o que eu estou dentro, porra! Vai ouvir o Rods Online, porra! Vai ouvir o Rods Online! Aproveita quando você estiver dirigindo, quando você estiver tomando banho, quando você estiver lavando a sua louça, arrumando a sua casa, você entra lá, Spotify Rods Online. E também, estamos no Instagram, meu Instagram está aparecendo aí na tela, ela está também na descrição desse vídeo. E estamos no Facebook, todas as postagens, todas as datas emblemáticas do mundo do rock estão lá também, Facebook, Instagram e estamos no Spotify. Schelza, vamos falar então de Médica ou Mágica, álbum da banda Dio, banda de metal Dio. O oitavo álbum de estúdio da banda Dio é um álbum conceitual, né? Tem letras aí sobre misticismo e seria um projeto triplo, né? Exatamente, exatamente. Esse disco foi produzido pelo próprio Ronny James Dio no Total Access Recording na Califórnia, tá? Esse é o estúdio do Winn Davis, né? Que também foi o técnico de gravação do próprio álbum, né? Ele marca uma mudança drástica no line-up da banda, né? Sai o Tracy D, o guitarrista Tracy D, o Jeff Pilsson e o Vinnie Epps, que tinham gravado os dois álbuns anteriores, né? E tem o retorno do Craig Gold, na guitarra, né? Que tinha gravado antes com o Dio, o Dream Evil, de 87, né? O Simon Wright, na bateria, que gravou Lock Up The Wolves, de 1990. E o parceiro das antigas também, né? Além do, já mencionei o Vinnie Epps, né? Outro parceiro das antigas retorna à banda, que é o Jimmy Ben, né? Foi parceiro dele no Rainbow, né? Gravou o Rising no Rainbow e gravou os primeiros discos do Dio, né? Do Holy Diver até o próprio Dream Evil, né? Ele foi lançado pela Spitfire Records, né? Que é uma subsidiária, era, né? Uma subsidiária da Rock Eagle Entertainment, né? A Spitfire acabou, né? Todas essas músicas foram compostas pelo Dio, né? E sete delas teve co-participação do próprio Craig Gold, tá? Você falou do disco conceitual, né? Só fazendo um breve resumo da história, né? Esse álbum aqui, ele conta a primeira parte de uma saga vivida num submundo chamado Blessing, que foi invadido por forças obscuras, e elas vaporizavam as pessoas e as transformavam em pura energia do mal, né? O planeta precisa ser salvo e, através de dois mestres aprendiz, que é o que ele chama, né? Chamados Ariel e Chalice, eles, para conseguir acabar com o inimigo, eles têm que recitar um feitiço do livro que se chama Mágica, né? Médica, sei lá. Independente, deu para entender, né? Em português, é mágica. Mágica, né? E fim de papo. Fim de papo. O interessante é que o Dio, em entrevistas, ele diz que ele resolve contar essa história através do ponto de vista do vilão. Porque ele estava sempre acostumado a escrever sobre essa perspectiva do lado do mal, né? E ele deixa um final, e ele resolve deixar um final desse álbum um pouco ambíguo, né? Porque ele acredita que o mal sempre existe e nem sempre o bem prevalece, né? E acaba isso fazendo o equilíbrio do universo, né? O Dio, ele tinha interesse em fazer do Mágica, né? Como uma trilogia, como vocês chamam, né? E logo após a pausa do Heaven in Hell, né? Ele já tinha anunciado que ele ia começar a trabalhar na parte 2, né? Mas, infelizmente, como a gente sabe, né? Ele morreu logo em seguida, no dia 6 de maio de 2010, decorrente de um câncer no estômago. Agora, Cheso, por que o Dio levou tanto tempo pra pensar em fazer a parte 2? Por que ele já não trabalhou logo nisso aí, cara? Eu acho que é o seguinte, né? Um disco conceitual, ele é um disco difícil de digerir, né? E eu acho que, assim, ele quis... Como ele levou esse projeto Mágica sempre muito a sério, eu acho que ele queria ter tempo pra poder compor. Se você... A gente vai falar das faixas do disco, realmente ele conta uma história, né? As faixas se complementam, né? A ponto de deixar não só a parte lírica como a parte musical uma experiência completa dessa coisa do álbum conceitual. Então, eu acho que o Dio queria fazer isso com calma. E, lógico, lançar 3 discos em sequência conceituais, eu acho que comercialmente não seria viável. Então, por isso que depois ele lançou o Killing the Dragon, né? E lançou o Master of the Moon, né? Que são discos normais, né? Digamos, que seguem a linha da carreira do Dio. Então, eu acho que por isso que ele quis fazer uma coisa mais espaçada, né? E poder se comprometer a fundo em continuar contando essa história da maneira que ela foi contada na primeira parte. Mas a gente sabe que isso não aconteceu, apesar... apesar de que tem uma música do que entraria no Mágica 2. Mas aí, quando a gente falar das versões do disco, eu vou... eu vou mencionar ela aí pra galera ficar sabendo. É a Electra. Já deu spoiler. Electra. Exatamente. É a Electra, né? Já deu spoiler. nos relançamentos aí do Mágica. Se você quiser... Ô, Chelsea. Mas antes da gente falar das músicas, vamos lembrar também que tem a versão Deluxe que saiu das 13, né, cara? Então, vamos seguir com as versões do disco, tá? Esse álbum, além dessa primeira edição aqui, que é de 2000, né? Ela foi relançada duas vezes. A minha é a DigiPack. É. Não, então, mas eu digo ela foi relançada... Isso ela lançou... Pela Spitfire ela lançou Acrílico e DigiPack. Mas ela foi relançada aí já pela Nid Entertainment que quem leva até hoje é a Wendy Dio, né? Que é a ex-esposa do Dio. Ela foi lançada nessa versão aqui Deluxe Edition. Essa versão aqui foi lançada em 2013. E teve mais uma outra lançada... Aliás, você tem... Aliás, você tem a versão autografada. Mostre aí, por favor, pra galera. É a da época. Eu peguei na época quando o Dio veio pro Rio de Janeiro, né? Tá autografado por ele aqui. Deixa eu tirar o encarte aqui que eu acho que fica mais fácil porque não pega o reflexo. Não pega tanto o reflexo. Então, tá aqui, ó. Tá autografado pelo Dio. Sim. Muito bom. Caneta dourada. Tá autografado pelo Craig Gold. Pelo Simon Wright, né? E tem aqui também autografado pelo Jimmy Bain. Que é esse autógrafo aqui de baixo. Uhum. Falecido, Jimmy Bain. E o Scott Warren, que era o tecladista da época, né? Já tinha entrado na banda já tinha um tempo. e ele já tinha gravado inclusive o Strange Hagways, né? Que é o primeiro disco com a formação com o Tracy D. Esse eu peguei em 2001 quando ele veio, tocou no Metropolita, né? Na turnê do Mágica. E aí, voltando a essas versões, né? Além dessa de 2000 que eu mostrei agora, tem a de 2013 também, que foi a primeira Deluxe e ela foi relançada em 2019. Em ambas as versões, a de 2013 e 2019, eles transformaram em CD duplo, né? Aí o que eles fizeram? A história narrada pelo Dio, que é a última faixa, que é a história narrada inteira, ela foi jogada para o segundo CD, nas duas versões, né? E na de 2013, eles incluíram a versão, uma música chamada Ânica, né? Que é uma música bônus do Mágica japonês, que é uma música instrumental, né? E na versão de 2019, e no caso de 2013 e 2019, eles incluíram a Electra, né? Como você falou, deu spoiler aí. E spoiler! Ela foi uma música que foi composta já para ser utilizada na parte 2, né? Inclusive, na versão de 2013, ela tem algumas músicas ao vivo, na verdade, ela tem cinco músicas ao vivo, né? Que são como Official Live Bootleg, são músicas gravadas sobre várias cidades aí da turnê do Mágica. E essa versão de 2009, ela não incluiu a Ânica, que é essa bônus do japonês, mas ela incluiu nove músicas ao vivo da turnê do Mágica, gravadas em Buenos Aires, né? Eles fizeram o show, se não me engano, que foi 31 de março de 2001, né? Nessa turnê, inclusive, que eu peguei os autógrafos, eles incluíram nove músicas desse show de Buenos Aires na versão de 2019. Rodrigão, o que que você acha, assim, eu sei que você considera o Dio a voz do metal, mas eu queria saber o que que você acha do Mágica dentro da carreira do Dio? Então, o Mágica é um disco polêmico, tá? Ele não é um disco fácil de digerir. Justamente por ser conceitual, né, cara? Exatamente. Todo disco conceitual, ele realmente tem, é difícil, é um disco que gera muita polêmica. Lógico, tem várias, é, vários álbuns conceituais que são uma unanimidade, né? Agora, desconceitual é uma coisa difícil. Pra mim, eu falo, a minha experiência, quando anunciou o retorno do Craig Gold, o retorno do Jimmy Bain, o Simon Light, eu nem liguei muito. Agora, quando anunciou o Craig Gold e o Jimmy Bain, eu tava esperando outra coisa, eu tava esperando um retorno às raízes do Dio, né? Aquela coisa do Last In Line, do Sacred Heart, até mesmo do Dream Evil, né? Porque foi onde os três participaram juntos, né? Então, assim, de início, quando eu comprei o disco que eu peguei pra escutar, eu tomei um baque. Falei, porra, peraí, tá diferente. Não é o que eu esperava. Cara, aí, assim, eu fui ouvindo, fui gostando mais do disco, mas aí eu passei realmente a gostar dele mesmo quando eu vi o show em 2001, lá no Metropolita, que eles tocaram o disco quase todo na íntegra, né? E é um disco longo, né, Chelsea? É um disco longo, eu lembro que eles começaram com Sunset Superman, All The Fool's Sail Away, que é justamente aquela fase do Dream Evil, e aí no meio, eles tocaram o disco quase na íntegra. Então, assim, ali, cara, eu vi como funcionou o disco ao vivo, e aí eu comecei a gostar bem mais do disco como um todo. Não é o melhor disco do dia, não chega nem longe, na minha opinião, mas eu, cara, eu gosto bastante. Eu gosto bastante. É um disco que ele tem uma polêmica muito grande entre os fãs. Tem muita gente que não gosta deles, não gosta deles. É isso que eu ia falar, cara, ele é um disco bem controverso, né, cara? Ele é um disco bastante controverso, é uma audição difícil, você não está acostumado a ouvir o Dio fazer, tanto é que o Dio nunca fez isso, um disco nessa pegada, com esse conceito todo, isso é uma coisa que o Dio nunca fez na vida. Eu acho que você definiu bem, cara, é um disco que você não vai digerir na primeira audição, cara. Não, ele é um disco difícil. Você vai precisar ouvir algumas vezes para você poder assimilar ele. Exatamente. Depois de um tempo, eu hoje, a minha percepção é, cara, uma das melhores performances do Craig Gold na carreira. O Craig Gold, nesse disco, está extremamente inspirado, os solos são fantásticos, extremamente melódicos, ele está tocando diferente do que ele tocava no Dream Evo, durante os anos, ele se tornou um guitarrista diferente na banda e, cara, ele, nesse disco aqui, eu acho que da volta dele, que ele gravou posteriormente outros discos com a banda, esse disco aqui, cara, para mim, é a melhor performance dele disparado, é muito legal e fora que a mixagem é muito boa, o disco é extremamente pesado, ele alterna, tem uma coisa que não é comum na carreira do Dio, que é uma balada, que é essa As Long As It's Not About Love, uma balada muito bonita, o Dio não é um cara muito de baladas, principalmente na sua carreira solo, são pouquíssimas, né, e, cara, tem muita coisa legal aqui, mas, mas eu acho o seguinte, você consegue ver coisas depois do Dio clássico aqui, eu pelo menos consegui, tipo, Fever Dreams, Turn to Stone, Feed My Head, eu acho que aquela, essa música Chalice, que é uma música bem hard rock, tem uma pegada bem hard rock, a timbragem é diferente, e aí você vê, você vê a diferença, mas a essência do Dio, você consegue encontrar em várias músicas aqui. Agora, o momento, professor Raimundo, do vídeo, faixas preferidas, tens? Tem? Tenho sempre. Sempre. Eu gosto pra caramba de Lord of the Last Day, arrastada, pesada, Fever Dreams, eu acho muito legal, inclusive Fever Dreams, quando ele fez aquela participação com o D-Purple, na orquestra, que eles até vieram ao Brasil, eles tocaram essa música, ele tocou essa música com o D-Purple, era o disco que ele estava divulgando na época, gosto muito de Feed My Head, como eu te disse, Chalice, eu acho muito legal também, que é uma música que lembra, remete àquela fase, àquelas músicas mais hard rock do Dio. Essas são minhas faixas favoritas. Muito bom, muito bom. Chelsea, mais alguma informação que você queira acrescentar de Dio mágica? Ou médica? Médica? Então, olha, pra mim, cara, eu já disse, né, um álbum de difícil assimilação, rápida, né, pra mim, continua, pra mim, o Dio, a banda Dio, não tem um disco ruim, não tem nenhum disco ruim, mas esse é um disco que pode gerar uma certa dificuldade pras pessoas que não conhecem e estão descobrindo o cara agora. Não é um Dio clássico, não é o álbum recomendado pra você começar a ouvir Dio. Exatamente. Se você quiser ouvir o Dio, não conhece nada do Dio, você quer escutar, você escuta o Holy Diver, você escuta o The Last In Line, o Sacred Heart, que são clássicos, é, joga no fácil, joga no fácil, vai lá no... e depois vai. Mas se você, por um acaso, gostar tanto do que a gente falou e resolviu ouvir esse disco primeiro, eu espero que você goste, porque ele é um disco muito bom. Não representa o Dio clássico, a banda, o clássico da banda Dio, mas é um disco de extrema qualidade. E já se prepara pra escutar umas três vezes pra poder assimilar o álbum. É. E se você gostar de primeira, também, é possível, mas é difícil. Já tá valendo. Bom, então, antes de nós encerrarmos, mais uma vez, agradecer a participação do meu amigo Rodrigo Schels aí, nos seus comentários. E lembrando vocês que nós estamos no Spotify. Esse vídeo já está no Spotify. E todas as nossas lives, os nossos bate-papos, tá tudo lá. Spotify, Rods Online. E estamos também no Instagram. Meu Instagram está aparecendo aí na tela. Tá também na descrição desse vídeo. Estamos no Facebook. E pra você que não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever. E pra você que já é da casa, obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. Rodrigão, obrigado aí mais uma vez. Galera, um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho